Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Repórter 10 agora se encontra aqui com a força tática de alto, hoje Cabo Geovane na área não brinca em serviço, consegue fazer a prisão de 3 indivíduos, 2 são maiores e 1 é menor de idade. Realizando um patrulhamento tático na cidade de alto, nós recebemos a informação via telefone de que tinha acontecido duas tentativas de roubo a moto, nós nos deslocamos ao local indicado, chegando lá realizamos o patrulhamento, nós encontramos os indivíduos, logo após recebemos outra ligação informando que eles haviam entrado em um ônibus de uma empresa e deslocamento de Teresina. Nós passamos o telefone para a força tática aqui do 8º e fizemos o acompanhamento lá de altos até a ladeira do Uruguai, ali no balão nós realizamos a interceptação do ônibus e fazendo a busca no ônibus nós encontramos lá os dois cidadãos mais uma cidadã. A feminina lá, a mulher estava dando apoio aos dois outros que tentaram realizar lá o roubo, já haviam trocado de roupa, já haviam guardado o simulacro que eles utilizaram lá na tentativa, em duas tentativas e já estavam com outras vestes, no momento lá estavam de roupa verde e preta e já se encontravam com outras roupas aqui já. Não, eu vinha vindo e eles vinha vindo assim na rua, vinha andando, aí eu ia para passar por eles, na hora que ele viu o outro, um olhou para trás e bateu no braço do outro e apontou para mim, aí eles se viraram, na hora que eu ia me aproximando, aí eles tentaram pegar no guidão da moto, aí eu acelerei e passei a moto. Aí o senhor chegou a avisar a polícia? Foi, né, eu passei, aí depois quando eu olhei para trás, ele, na hora que eu olhei para trás, ele tirou a arma e apontou para mim. E eu voltei, fui lá na frente e voltei, aí eu fiz assim para a mão, ele liga, espera aí, aí voltei, quando eu voltei eles saíram correndo na frente. Eu estava na parte de entrada onde a gente fabrica as coisas e a minha funcionária estava no balcão e quando eu vi o movimento, eu fui saindo para me envelar o que era e eu não cheguei no passo de meio deles porque eu fiquei com meio deles e atirar, era dois cada um com a arma. Levaram alguma coisa da ponta de casa? Levaram, o dinheiro que estava no caixa que a gente apurou hoje de manhã até uma e meia da tarde, eles levaram todinho. A gente está vendo aqui que tem, esse da foto aqui, a gente está vendo que, qual o menor, qual desses aqui são menores? O menor é o que está com a blusa toda preta. Comandante, agora qual o procedimento? Agora apresentar a autoridade de plantão e tomar as provas desses cabíveis. Qual o telefone da Força Tática de Alves para quem quiser fazer denúncia, para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, roubo de carro, tráfico de droga e não sem identificar, é um telefone de bordo, é isso? Posso, tio, trabalhamos com o telefone embarcado 99540-10-56. É só ligar? Posso, tio. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento. Sete segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.